Fala galera, beleza? Chegou uma compra sensacional para minha coleção. Vamos abrir, bora lá? Bom, eu fiz essa compra pela Shopee, era uma marca nova que até então eu não conhecia. Vou fazer a abertura aqui para a gente conhecer junto. Acabei de fazer aqui a abertura, vamos conhecer essas miniaturas. Ao todo vieram seis miniaturas. E essa marca é uma marca chamada Gisval, uma marca espanhola. Ela é de uma escala 1,29. Vou tirar aqui todas aqui para apresentar aqui para todos. Peguei seis miniaturas. Na verdade era um kit que vinha com as seis. Então assim foi uma oportunidade que apareceu no Shopee. Vou tirar todas aqui primeiro, já mostro os detalhes. Faltam duas. Mais uma. E aqui tem outra. É uma miniatura diferente da Hot Wheels. Ela vem com um piloto. Vem em forma de caixinha. Vou mostrar os detalhes da caixinha. Tudo em espanhol. Eu tentei aqui verificar o ano de fabricação. Saiu aqui, mas eu não encontrei. Se alguém souber aí, pode até deixar nos comentários para me ajudar. São motos da Honda. Acredito que todas sejam da Honda. Essa daqui é uma azul. Essa daqui também acredito que seja uma moto da Honda. Não tem logo da Honda, mas já já vou tentar achar. Mas acredito que também seja. Aqui também a parte de baixo da caixinha. Não encontrei nenhum logo da Honda, mas já já vou tentar encontrar. Essa daqui também é uma moto da Honda. Olha o logo da Honda aqui. Essa daqui também é outra Honda. Acredito eu. Também não tem... Não tem a marca da Honda, mas acredito também que seja. Vamos ver essa vermelha aqui. Veio duas vermelhas muito parecidas. Parecem até a mesma moto. O que muda aqui são o piloto, o capacete. Depois também vou dar uma verificada para ver se é isso mesmo. Mas aparentemente são a mesma miniatura, só com o piloto diferente. Porque tem o número 19 aqui. Aqui também tem o número 19. Então acredito que seja uma mesma miniatura, só com o piloto. Então para mim o que compensa aqui é a moto. Como eu não ligo para o piloto. Então depois vou ver o que eu faço com essa mina aqui. Vou tentar fazer uma negociação aí para frente. E essa daqui é uma moto da Honda também. Está escrito aqui Honda. Tem um detalhezinho aqui, Honda. Todas são motos estilo esportiva de corrida. Depois eu vou pegar uma moto da Hot Wheels e colocar lado a lado para ver como é que elas ficam. Então vou fazer a abertura de cada uma aí para mostrar para vocês. Bom, vou fazer agora aqui a abertura para ver como é que é a qualidade dessa moto. Começar por essa daqui, uma Honda azul. Não sei qual que é a potência dessa moto. Aqui não é especificado. Se alguém souber e também quiser comentar para me ajudar. Então vou fazer a abertura aqui da caixinha. Vamos lá. Os detalhes dela é sensacional, cara. De verdade, é uma moto muito detalhada. Ela é de metal, tem um plástico, estilo a Hot Wheels. Tem um bonequinho, o bonequinho sai. Aqui no meu caso, eu vou tirar ele. Minha moto vai ficar assim, no expositor. Mas olha os detalhes dela. É acrílico. A Honda, vários patrocínios, né? Uma moto de corrida, acredito que seja algum GP espanhol. Meu, muito louco. Da hora demais. Ó, legal também ficar de pé, ó. Tem um pezinho. Muito louco, hein? Vou deixar agora aqui de pé aqui, ó. E vamos abrir a próxima. A segunda aí que eu vou fazer a abertura é essa daqui. Essa vermelha. Acredito também que seja uma Honda. Vamos tentar descobrir agora. Vou dar um furinho aqui. Vamos lá. Olha os detalhes dessa miniatura. Todas são estilo Hot Wheels, assim, metal com plástico. Vou tirar aqui o bonequinho. Que a gente vê melhor. Ó, vários patrocínios. Não identifiquei ainda qual é a marca dessa moto. Mas acredito também que seja uma Honda. Bem detalhado. Aqui fica escrito o nome da marca, né? Gisval. Diversos patrocínios. Cara, é bonita. Detalhada demais. Muito louca. Vou deixar aqui do lado dessa daqui, ó. Colocar o bonequinho também. Vou abrir agora a terceira. Essa daqui. Essa vermelha e branca. Também acredito que seja uma Honda. Ela tá meio rasgadinha aqui. O pezinho rasgou. Então vamos por ele mesmo. Olha os detalhes dela. Todos os patrocínios. Muito louco. Essa daqui é diferente dessa daqui, ó. Dá pra ver pela parte traseira, ó. Aqui é mais pontiagudo. Essa daqui é menos pontiagudo. Então, se alguém souber aí e puder me ajudar. Nenhuma das duas tem o nome da marca. Essa daqui. Essa daqui. Também deixa eu tirar o pilotinho. É da hora com o piloto, mas no expositor não vai caber. Porque o meu expositor é de 4 centímetros. Pelo que eu vi no anúncio, ela tem 7 centímetros com o piloto. Então não vai caber no expositor. Então é por isso que eu tô tirando os pilotos aqui, ó. Pra mostrar. E é assim que eu vou deixar no expositor, ó. Muito louco. Essa daqui tem a grafia número 1. Vermelha e branca. Cheio de detalhes. A rodinha dela também é legal, ó. Não é de borracha, mas é legal. Cara, muito bacana. Uma marca muito bem trabalhada. Deixar aqui também agora aqui, ó. Vou colocar o pilotinho em cima. A quarta aí que eu vou abrir é uma outra vermelha e branca. Muito parecida com essa. Mas não é a mesma moto, né. Não é a mesma grafia, na verdade. A moto, eu acredito que seja até a mesma. Essa daqui tem outros patrocínios. Vou abrir aqui também. Cara, é muito diferente essas motos, né. Essa daqui, ó. Já tem aqui escrito Honda. Então, já deduzo que essa daqui também seja uma Honda. Porque é a mesma moto. Mesmo estilo. Então, já. Essa daqui é Honda também. Ó. Olha a grafia dela. Os patrocínios. É um outro estilo. De patrocínio. Aqui tá o bonequinho. O bonequinho, ele é de plástico, ó. É meio molinho. Ele cabe direitinho na moto, né. Pra colocar no guidão. É da hora com o bonequinho. Mas, eu vou deixar guardadinho. Mas, eu vou colocar assim. Vai ficar muito mais legal. Acho que no expositor. Porque vai ficar mais adequado às outras. Vou deixá-la aqui também. Muito linda essa branca e vermelha, hein. Da hora. E a última aí que eu vou abrir também é vermelha e branca. Só que a grafia dos patrocínios é diferente das outras. Vamos lá. Vamos fazer a abertura. Olha isso. Olha o ronco de moto aí no fundo. Olha isso aqui, ó. Também cheio de patrocínio. Parece que é um decal que é colocado. Mas, é muito bem feito, cara. Outra da Honda. Bonequinho de plástico. Vamos tirar ele aqui, ó. Olha o detalhezinho. Vou mostrar essa daqui um pouquinho mais detalhado. Olha a parte de cima. Não vira o guidão. Parte traseira. Escapamento. Marca Gisval. Cheio de patrocínios. Pezinho. Isso é bem bacana. Vou deixar ela aqui também, ó. Vou colocar o pilotinho do lado. Fica legal, hein, cara. E essa daqui, ó. Eu vou deixar ela assim no plastiquinho. Vou até pedir a ajuda de vocês aí. Ver. Pra colocarem no comentário o que eu posso fazer com essa daqui. Vou deixar guardada. Porque ela é exatamente igual. Essa daqui, ó. E eu só comprei porque vinha junto no mesmo lote. Então, não tinha nem como eu tirar. Mas é a mesma moto. O mesmo patrocínio. Mesma moto. O que muda aqui, com certeza, vai ser o piloto. Tá? Então, pra mim, não faz diferença nenhuma. Porque eu vou deixar no expositor sem piloto. Mas vou deixar essa daqui, então, guardada assim. Pra gente ver o que a gente consegue fazer com ela. Então, aqui, ó. São cinco miniaturas a mais pra minha coleção. Cara, gostei bastante. Resultado dela. É uma moto muito bonita. Uma moto espanhola. Não conhecia. Aprendi agora aqui com vocês. Vou colocar agora aqui uma moto da Hot Wheels. Pra gente fazer uma comparação do tamanho dela. Bom, peguei uma ali no expositor. Peguei essa Ducati aqui, Panigale. Então, essa daqui é uma Hot Wheels. Escala 164. Pegar aqui uma por uma do lado da outra, ó. É sim um pouco diferente. Porque é 164 e 129. Mas a qualidade dessa moto é tão boa. Que eu vou manter assim. Acho que no expositor não vai ficar uma diferença tão grande. Vou trazer mais pra perto. Vamos ver lá também no expositor como é que vai ficar. Mas eu vou deixar assim. Eu curti, cara. Eu curti muito. Tirei toda a bagunça aí que eu tinha deixado na mesa. Vou mostrar aí melhor agora as motos. Ó, ficou legal, cara. São motos muito bonitas. Agora eu vou colocá-las lá no expositor. Pra gente ver como é que elas vão ficar. Só que agora sim os pilotinhos. Bom, eu tava aqui pensando na disponibilidade do meu expositor. Ele é vertical. Ele cabe 75 miniaturas. Tava aqui imaginando aqui uma forma de encaixar essas motos melhores. Como eu tenho aqui motos da Honda. Então assim, eu tentei encaixar elas aqui. Coloquei as da Tomica um pouco pra cima. E sobrou aqui 5 espaços direitinho pra eu colocar elas. Elas vão ser, acredito eu, um pouco diferente da Hot Wheels. Mas eu vou colocá-las aqui. E vamos ver como é que elas vão ficar. Acabei de colocar aqui no expositor. No expositor. Olha só. Eu gostei do resultado demais. Ó, não deu tanta diferença. Claro, é muito maior, mas não senti tanta diferença assim, ó. Vendo de longe principalmente. Coloquei aqui nesse setor aqui. Porque segue aqui os filhos de moto esportivo. Então meio que quando eu olho assim, ó. Dá uma preenchida legal no expositor. Aqui, ó. Eu coloquei em que sentido? O número de... A numeração que ela tem. Então essa daqui. Tem o número 1. Coloquei em primeira. Número 14. Também tem número 14, ó. Elas são iguais as motos. Mas só que ela tem o... A grafia dos patrocínios diferente uma da outra. Uma tem da Jive. E a outra tem aqui um patrocínio aqui. Que é eletrônica, se eu não me engano. Aqui também tem uma outra com o número 14. Cor azul. E uma aqui com o número 19. Olhando agora elas aqui um pouco melhor. Todas são motos da Honda. Por que que eu cheguei a essa conclusão? Porque essa daqui, ó. Ela tem aqui escrito Honda. E ela é extremamente igual a de cima. Extremamente igual a de baixo, né. Que só muda a grafia. E essa daqui, ela é diferente dessa. Por que, ó. Percebe pela parte traseira. Aqui é mais fina. Aqui é mais arredondada. Essa daqui, ela também tem a grafia da Honda. E essa daqui é exatamente igual a essa daqui. Só muda a cor. Então, também, concretizo que ela é uma moto da Honda. Então, todas essas cinco motos, essa miniatura, são da Honda. Curtir, hein. Eu tenho duas curiosidades. A primeira é essa daqui, ó. Peguei um bonequinho. O legal é que ele vai caber em todas as outras motos. Ele veio junto com essa. Mas, ó. Ele encaixa em uma Hot Wheels. Claro, não coloquei a mãozinha dele direitinho no guidão. Mas dá pra colocar. Fica legal também. Até pra tirar fotos. Fica bem bacana. E a segunda curiosidade é essa daqui, ó. Tava dando uma olhada na parte de baixo da miniatura aqui que tá lacrada. Tem um adesivinho colado em cima do outro adesivo. Não sei qual foi o ano de lançamento, mas, ó. Tinha isso vendendo no Brasil, aqui em São Paulo. Rua Urbano Duarte. Tinha um local dessa Gisval aqui no Brasil. Ó, Gisval Brasil Miniaturas. Gisval.com.br. Colocaram um adesivinho, ó. Tinha um Orkut, ó. Da época do Orkut. Então, é velho, hein. Orkut, Facebook, acho que blog, Twitter. Cara, que legal. Então, já que todas essas motos são da Honda. Então, agora aqui, ó. Eu vou começar. Eu venho aqui de motos da BMW, da Hot Wheels. Desde lá de cima, né. Aí, venho descendo. Aí, aqui chega uma moto da Yamaha. Uma moto da Suzuki. Começo aqui, agora, uma fileira de moto esportiva da Honda. Pra quê? Pra gente vir pra essa fileira aqui, ó. Dar continuidade em motos da Honda aí, que eu tenho na coleção. Desde as baixas cilindradas. Até uma moto da polícia aqui, que eu tenho. Que é essa daqui. Então, agora eu fico assim, minha coleção. Cara, curti demais. Cheguei a 60 miniaturas, um expositor de 175 espaço. Tô quase preenchendo ele. Tá ficando muito louco. Tchau. Tchau.